Fala galera aqui quem está falando é de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastflut 2 inscritos galera e esse galera pedindo deixa a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo é isso aí galera no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente está aqui ó em 6 colocado com 10 pontos 5 jogos 3 vitória empate uma derrota no campeonato ele tá quase bom ali a gente tem que voltar aí ao G4 agora bora pegar o náutico que está ali ó com 10 pontos empatado com a gente vai ser clássico pernambucano aí porque a gente joga no Pernambuco também então vamos que vamos encontrar o náutico mas mas primeiramente né bora ver aqui qual quantos jogos aqui o ponto a gente gosta imagina pegar para pegar o náutico vão pegar aqui o castanhal aqui a gente primeiro jogo aqui ó pela Copa do Brasil a gente perdeu bora tentar reverter isso aí agora vai ser dentro de casa agora com o nosso torcida depois vão pegar o santa cruz outro jogo difícil vamos pegar o Guarani se der a gente tá aqui aí também contra o ABC vamos que vamos vai ser o jogo dentro de casa galera eu vou deixar essa formação aí porque a gente vai jogando bem mas esse é o time quase reserva então eu não vou jogar com ele eu vou deixar aqui o time titular e é isso aí deixa eu ver mais aqui eu vou mandar alguém não né não vou mandar ninguém é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do náutico a gente vai jogar aí o jogo dentro de casa e nossa galera quase que ia me esquecendo aqui de novo ó eu vou deixar aqui pelas laterais e toda vez quase que eu me esqueço ó bora botar aqui ó como capitão aqui Rodrigo é Bruno Rafael aqui que vem atravessar uma boa fase e no nosso batedor aqui é esse Natanzinho vou deixar com o Natanzinho é isso aí agora sim vamos que vamos aí contra a equipe do e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do náutico aí 0 a 0 aqui por enquanto nesse primeiro tempo para eles chefe do jefferson nem ali a pro placar para eles ali nossa 2 a 0 nossa erisson fez gol contra ali para o náutico nossa eles estão jogando muito melhor que a gente tá indo sendo superior ali contra o time da gente ela chover erisson fez um gol contra ali foi ruim aqui no jogo deixa eu ver eu não vou acho que eu não vou fazer nenhuma mudança eu vou continuar sim é vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2 a 0 para o náutico a gente tá jogando mal aqui a nossa ela teve alguma machucada ali foi deles é joás e joás ele se machucou bora botar aqui ó bora botar esse Marco Antônio e eu acho que é só essa mudança aí temos esse bota esse João Pedro aqui ó pronto só essas duas mudanças aí vamos que vamos para o jogo Natanzinho ele faz um gozinho ali para a gente 2 nossa 3 Darlan Bispo é 3 a 1 ali para a equipe do náutico a gente não conseguiu jogar bem contra o náutico agora bora jogar dentro de casa aí agora pela copa do brasil vai ser um jogo muito mais difícil né galera não é um jogo difícil mas a gente perdeu o primeiro jogo então bora ir para o jogo aí com cautela contra eles a gente não tá jogando bem aí com essa formação então bora mudar bora botar essa formação aqui ó essa formação aqui um o time mais ofensivo deixa eu ver eu vou mudar alguém meu campo tá bem a lateral também é esse vai ser o time bom que vamos aí contra eles deixa eu ver que vou levar alguém aliás agora vou tirar esse Lilian Barros aqui vou começar cadê aqui ó com cadê assim ó Lucas Rodrigues e é só essa mudança né beijo é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do castanhal aí e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do castanhal choveu a gente nossa deixei pela pelas laterais mas a gente tá no bem então vou deixar assim 0 a 0 a gente precisa ganhar com o dois gol de diferença aqui para a gente passar para a próxima fase 1 a 0 pra gente nosso volante ali faz 1 a 0 choveu a gente tá indo muito bem aí no jogo então vamos que vamos pro segundo tempo 1 a 0 ali pra gente a gente precisa fazer mais um golzinho aí para passar para a próxima fase bora botar cadê aqui na lateral vou botar aqui Marco Antonio e a só essa mudança ali bora botar deixa eu ver vou botar aqui esse João Pedro esse João Pedro na esquerda não vou deixar assim mesmo bom que vamos aí para esse restante do segundo tempo 1 a 0 bora galera a gente precisa de mais um golzinho galera a gente precisa de mais um golzinho ali então vamos botar aqui esse João Pedro e vamos pro restante do jogo 1 a 0 vamos para os pênaltis aí para ir contra a equipe nossa aqui na primeira fase da Copa do Brasil a gente pega um time desse aí fraco a gente já começa amarelando vou deixar aqui como bater primeiro aqui Natanzinho João Pedro vai ser o segundo cadê esse Bruno Rafael aqui vai ser o terceiro bom o segundo vai ser cadê esse nosso volante aqui experiente aqui e o quinto que vai ser o quinto Marco Antonio não o goleiro não 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 Lucas Rodrigues pronto esse aí esse vai ser o batedor para gente ali vamos que vamos Natanzinho um gole para gente 1 a 0 nos pênaltis perdeu bora já começou bem gole de João Pedro já gol deles ali a Bruna Rafael o gol também ali carlinho perdeu nossa já estamos aí na próxima fase esse aí todo mundo ele fez gol ali os que eu coloquei Bruno Rafael Natanzinho João Pedro nosso volante ali boa gente consegue passar nos pênaltis aí no sufoco aí contra o castanhão ali pronto estamos na próxima fase para pegar agora o Santa Cruz galera deixa eu ver aqui qual vai ser o time que a gente vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil se der para vir né aqui ó vamos pegar o bota-fogo aí nossa esse jogo muito mais difícil aí um time de série aí contra a gente vai pegar o Santa Cruz agora fora de casa tava pensando em com essa formação aí contra eles né galera a gente mas não fora de casa é difícil não não vou assim então vou assim com eles aí mas a gente joga no fora de casa deixa eu ver aqui eu deixar com bater do taco Natanzinho nosso capitão tá certo nosso laterais também é esse é o time temos o que fazer não então vamos que vamos vou deixar ele limpar os ali de titular Lucas deixa eu ver que esse Lucas Rodrigo jogou bem jogou bem no jogo cadê aqui deixa eu ver é 6.9 foi mais ou menos é vamos que vamos aqui agora contra o Santa Cruz deixa eu ver ó esse é o time vamos que vamos contra o Santa Cruz e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra o Santa Cruz aqui ó jogo difícil aí contra eles nossa tem um pênalti ali para eles é Santa Cruz tem um pênalti confiante na bola Luiz não sei o que ele é cavadinha perdeu 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 sem chance para o goleiro ali 1 a 0 ali para a equipe do Santa Cruz jogando dentro de casa ali é que a gente não tá indo bem no jogo então agora vamos dar a formação vou botar o time pra cima bota essa formação aí a gente foi bem mal lá contra o outro time lá que a gente jogou contra o pela copa mas vamos bora tentar contra o Santa Cruz eu vou deixar o time assim vou botar o Marco Antônio aqui mais ofensivo é vamos que vamos para o resto do jogo galera começou a chover aqui em casa se sair a zoada é por causa da chuva então vamos que vamos 2 a 0 nossa 3 a 0 nossa já é coleada aqui a gente jogando fora de casa bora botar aqui no ataque esse Junior Pernambuco e bora botar aqui esse João Vitor e na lateral a gente já fez 3 substituição 3 nossa 4 a 0 ali vai foi expulso jogador deles nossa a gente perdeu feio ali para a equipe do santa a gente na série a gente tá mal que duas derrotas consecutivas bora ver aqui quem a gente pega agora que vai ser a equipe do Guarani ele é o líder do campeonato em galera o líder do campeonato aí a gente caiu e muito a nossa estamos ali em testa primeiro colocado ali muito mal aqui no campeonato nossa controle vai ser muito mais difícil vai ser em casa galera então 442 bora tentaram 442 na transformação não está dando muito certo então bora sim nessa formação esse é o time não temos muito que fazer ali falta mais o meu campo cadê aquele João Vitor que foi outro que tinha aqui foi esse esse é aquele mesmo é aquele João Vitor ali João Vitor é eu vou deixar ele no pâncreas porque nossos meu campo é muito melhor que ele se ele fosse esquerda ele jogar aqui no lugar se mateu mas ele não é então esse aí bom porque vamos aí para o primeiro tempo aí contra o Guarani e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra o Guarani aqui um jogo difícil a gente jogando em casa nossa todo mundo tá tá tendo um pênalti aí nos jogos contra a gente ó enfiar um bicudo na bola com 1 a 0 ali para a equipe do Guarani a gente tá jogando mal aqui no jogo não aliás a gente tá indo bem mas eles estão jogando ali um chute só a mais ali a gente consegue um empate ali com o Natanzinho pô vamos que vamos time vamos que vamos em busca dessa vitória vamos para o segundo tempo 1 a 1 ali contra o Guarani eles só fizeram um gol de pênalti galera dá para a gente ganhar esse jogo aqui deixa eu ver ó nosso time não tá cansado não temos muito o que fazer aqui no time vamos que vamos para o restante do jogo a gente tá jogando bem 11 chute a gente deu ali 1 a 1 contra o Guarani é a gente tá nem um monte de mal aqui na série B galera nossa eles fizeram gol no finalzinho ali é galera mas nossa uma derrota ali no jogo agora ali contra a equipe do Guarani o líder do campeonato um gol nosso eu vou no finalzinho eu pensei que é no empate nossa gente agora vai brigar para não cair ó a gente estava aqui ó estava brigando aqui pela G4 agora estamos brigando aqui para não cair aí vai ser no próximo vídeo galera bora tentar reverter isso aí tá muito esse 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 vídeo aqui é pra já me foi muito ruim aqui deixa eu ver aqui a gente conseguiu a vitória aqui só lá nos pênaltis contra o esse time aqui ó cadê a gente primeiro jogo a gente jogou contra o náutico perdemos pegamos aqui o castanhão a gente ganhou num tempo normal e ganhamos os pênaltis pegamos o santa levamos uma colhada e perdemos agora e para o Guarani é muito mal a gente foi muito mal galera é só vou trazer esses esses quatro jogos mesmo nossa agora o ABC ali fora de casa estou vendo mais uma derrota ali embora tentar deixar para o próximo vídeo para tentar um ânimo novo aí para a gente joga com três de galera então é vão ficando por aqui galera assim galera hoje é hoje chover não não é amanhã galera amanhã vou vai ter vídeo de hoje hoje amanhã chover hoje amanhã não sei eu tomei tudo aqui gravando um vídeo aquela gota aqui eu não sei se você vai ter vídeo de de só que é menos aí logo mais é só você ficar esperando aí que vai sair vídeo aí e só que é menos cara então então essa galera vou ficando por aqui pedindo que já você se inscreve no canal desse like compartilha na rede social galera de os seus amigos é até o próximo vídeo fui